Ninguém disse nada pra ele. O Fábio, que faz vídeo no YouTube lá da Califórnia, sabia que ia acontecer. Eu botei áudios, fiz vídeos, dizendo, pessoal, pelo amor de Deus, não vá pra Brasília que vai dar merda. Eu sabia. Eu não tenho nenhum privilégio, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, eu sabia. O Lula diz que não sabia. Peraí, Lula, você não sabia? Engraçado, né? Sabe por que é engraçado, Lula? Porque matérias como essa, rede com 48 órgãos em 16 ministérios, alertou o governo Lula sobre manifestações. Ué, peraí. Sabia ou não sabia? 48 órgãos foram alertados, entre eles 16 ministérios, alertaram todo mundo, menos o Lula? Peraí, como é que é? Então, 48 órgãos foram alertados. O ABIN avisou, A, B, C e D. Avisou aos ministérios, avisou, blá 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 blá. Esqueceu o Lula? O Lula foi esquecido? Todo mundo, menos o Lula, foi avisado. Tadinho. Todo mundo. Ninguém lembrou de falar com o Lula. Tá estranho, hein? Quem é que tá aqui e você acredita que Lula sabia de tudo? Bota aí, eu. Quem que acredita que Lula sabia de tudo? Quem fala, ó, Fábio, ah, com essa aí, esse, ó, não é mais, não é mais nesse angu tem caroço, é nesse caroço tem angu, né? Nesse caroço tem um pouquinho de angu, porque pelo amor de Deus, né? Peraí, peraí, todo mundo sabia menos ele? Todo mundo sabia menos ele? É o famoso corno sabido, né? Todo mundo sabe, menos ele, ele não sabe, todo mundo sabe. É meio estranho. E não é só, ah, Fábio, mas isso aí é matéria de direita, matéria de direita. A BIM notificou 48 órgãos do governo sobre risco de ataques. Aqui, ó, o Grobo, Grobo, documento do C, do GSI, com alerta ao governo sobre risco de ataques golpista, mobiliza pedidos de CPI. Então, a própria Globo tá dizendo que os documentos do GSI alertaram o governo. Então, não é, não é matéria de direita, não é matéria de esquerda. Todas as matérias simplesmente estão noticiando que a BIM notificou geral. GSI notificou geral. E até o próprio Lula, ele se contradiz quando ele fala sobre o que ele disse ao dinossauro. Ele mesmo se contradiz. Aquela viagem do Lula é complicada. Então, quais são os nossos questionamentos? Você sabe que eu tenho princípios. e um dos meus princípios é todo mundo é inocente a quem é que seja provado o culpado. Então, nesse momento, nessa questão, o que nós queremos é uma investigação. O que nós queremos é uma CPI. O que nós queremos é que a gente venha saber se Lula sabia ou não sabia. Ele tá dizendo que não sabia. Todo mundo tá dizendo que ele sabia. Quem é que tá mentindo? Então, o ABIN tá mentindo? O GSI tá mentindo? Quem tá mentindo? O Lula diz que ninguém falou nada. Já a inteligência brasileira diz que sabe sim. A Trambique, eu falei pra você num vídeo curto que eu fiz hoje ou ontem, a Trambique, ela foi para o STF, entrou num caso no STF dizendo o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, no Senado, nós já conseguimos um número mínimo para uma CPI. Conseguimos 27 assinaturas. então, o Pacheco, ele tem que colocar a CPI em pauta. Tem que colocar em pauta. Por quê? Porque a decisão do STF, por isso que muitas pessoas confundem no Brasil, e eu preciso falar mais sobre isso, ser mais repetitivo, nós temos uma Constituição e nós temos uma Suprema Corte. Igual nos Estados Unidos. Você tem a Constituição, você tem a Suprema Corte. A Suprema Corte, um dos papéis da Suprema Corte, é rever as leis na Constituição e explicar como essa lei ou interpretar essa lei. Quando a Suprema Corte revisa uma lei da Constituição, essa revisão, ela fica como um fato. Essa é a lei. Não é mais, por exemplo, o que você entende da Suprema Corte, o que você entende do que diz na Constituição. O seu entendimento do que diz a Constituição não vale de nada. O que vale é o entendimento que a Suprema Corte juntos decidiram sobre aquele ponto da Constituição. E a Suprema Corte decidiu sobre a CPI do Covid. Chegaram à Suprema Corte e falaram, olha, nós temos votos suficientes para uma CPI do Covid e o Pacheco não quer colocar em pauta. A Suprema Corte decidiu que não pode o presidente do Senado impedir uma CPI quando o número de assinaturas consegue chegar a 27. Então, não é nada que o presidente do Senado possa fazer se não colocar em pauta, abrir a CPI, digamos assim, colocar em pauta, abrir a CPI. Então, nós estamos esperando a galera sair de férias aí, os nossos deputados, senadores, juízes, etc., o pessoal sai de férias para decidir, porque no Senado hoje nós temos 32 assinaturas e o total nós já temos 167 assinaturas. Estão faltando, parece-me, 35 assinaturas para a gente passar das 171 para que a gente abra essa CPMI, no caso, que vai ser uma CPI mista. Eu falo CPI, mas a gente sabe que a CPI é feita, por exemplo, na Câmara, a CPI é feita no Senado, a CPMI é feita entre os deputados e senadores juntos, caçando os crimes e a irregularidade. Então, a gente tem que focar nisso e nós não podemos parar de falar nisso. Nós precisamos pegar todos os vídeos que fala de CPI e jogar em todos os grupos de WhatsApp e Telegram para que a gente possa pressionar aos deputados a votarem, a assinarem para a CPI. Eu tenho certeza que semana que vem, como todo mundo voltar do Carnaval, vão assinar para essa CPI, essa CPI vai entrar em jogo. Uma vez que essa CPI entre em jogo, na minha visão, muitos bolsonaristas estão acreditando ah, vão inocentar o presidente Bolsonaro. Pessoal, a intenção deles ali não vai ser inocentar o presidente, porque quem vai estar ali é a maioria do centrão, centrão globalistas. Eles não gostam necessariamente do Bolsonaro. Então, essa CPI, na minha opinião, aí cada um, preste atenção no que eu estou falando e você decide o que você quiser, essa CPI, eles vão tentar queimar o filme do presidente Bolsonaro e tentar queimar o filme do Lula. Só que já tentaram de tudo contra o Bolsonaro, então não tem nada mais que eles possam fazer sobre o Bolsonaro. Só que o Lula está limpinho, bonitinho. Então, ali vai se descobrir muita coisa que o Lula poderia, por exemplo, que muitas pessoas acreditam, ter evitado o que aconteceu no dia 8 e ele não quis evitar. Vai descobrir que mentiu, vai descobrir que no mínimo, no mínimo, ele vai se mostrar um incompetente como sempre foi, no mínimo, no mínimo, ele vai mostrar. Eu não estou dizendo que o Lula criou o dia 8, isso aí é óbvio que ele não fez, mas o Lula poderia ter evitado o dia 8? Poderia ter colocado policiais suficientes para evitar o dia 8? Por que que mandou os policiais cedo para casa? Por que que fez com que os policiais fossem embora? Então, são esses questionamentos que a gente tem que fazer. Então, a Globo está dizendo aqui que documentos comprovam isso. A própria Globo. Então, você tem que, entendeu? Tem que entender. Vamos ver a CNN. Interlocutores dizem que a BIM avisou o governo do DF sobre possíveis ataques e depredações de Brasília. Então, a BIM avisou geral. Avisou geral. E isso aqui, nós estamos falando de matérias de esquerda, tanto matérias quanto direita, tanto matérias, todas as matérias dizendo a mesma coisa. Então, é direito do povo saber o que realmente aconteceu no dia 8. quem realmente são os culpados? Quem poderia ter evitado o que aconteceu? Precisamos saber. Queremos saber se Lula sabia ou não. São essas coisas. Sob autoridade do André Fernandes, CPMI, do 8 de janeiro, ultrapassa 167 assinaturas. Então, na sexta-feira, nós já tínhamos 167 assinaturas. nós temos o Carnaval. Terminando o Carnaval, certamente conseguiremos as outras assinaturas necessárias. Com 135 assinaturas na Câmara dos Deputados, além de outras 32 do Senado, cerca de 167 congressistas, já apoiaram oficialmente o requerimento para abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre os atos do dia 8. Quanto os prédios dos três poderes foram ocupados e depedrados? Nesse momento, faltam 36 assinaturas. O episódio repercutiu no mundo inteiro. Posteriormente, gerou uma série de medidas judiciais como afastamento de cargos políticos, investigações e diversas frentes. Então, está aí. 36 assinaturas e a gente consegue abrir essa CPI aonde nós poderemos aí ver o que realmente aconteceu nesse Brasil. É uma coisa assim que nós precisamos realmente estar de olho. Mas aquela coisa, o nosso papel, o meu papel é fazer mais e mais vídeos sobre isso, não deixar isso morrer. Porque o que o Lula está fazendo? O Lula, ele está criando cortinas de fumaça para que a gente pare de falar da CPI.